A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online, vamos com as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 18 de abril de 2022, no hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 17 horas. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro páreo mil metros grama para produtos de 5 anos até uma vitória, 6 anos até duas conquistas no Rio ou em São Paulo. Nordstorm número 2 do Aras Nacional está absoluto por aqui e não deve encontrar dificuldades para vencer. Eu vou deixar a Biluca número 5 que fez uma boa estreia para a composição da Exata 2 e 5. Cuidado ainda com o Máquina do Raul, meia dúzia, montaria do Jorge Ricardo, 2 e 5, diferença o meia dúzia. Segundo páreo mil metros grama para produtos de 4 anos até duas vitórias no Rio ou em São Paulo. Money Belt número 5 na condução do Claudinei Farias é o nome do retrospecto, acredito muito na sua vitória. Eu vou deixar o Cape Good Hope número 3, animal muito confirmador para a composição da Exata 5 e 3. Flash Brian número 7 é outro forte candidato ao êxito que merece ser considerado. 5 e 3, diferença o 7. Terceiro páreo mil e trezentos metros areia para produtos de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Passing Cloud número 4, filho do glória de campeão, passado aí as emoções da estreia, tem tudo para brilhar desta vez. Ele que trazia vitórias do hipódromo do Cristal. Eu vou deixar o Francimar Balado número 3 como seu maior rival, animal que vem evoluindo gradativamente. 4 e 3, papagalo número 1, filho do Time for Fun também é perigoso e merece atenção. 4 e 3, diferença o 1. Quarto páreo, 2 mil metros grama para produtos de 3 anos até 2 vitórias, 4 até 3, 5 até 4, 6 até 5 conquistas no Rio ou em São Paulo. Meia dúzia, bacilo, reapareceu muitíssimo bem, vem de vitória, pode vencer novamente. Eu vou deixar Bombardier número 1 que tentou uma prova muito forte na última para a composição da Exata meia dúzia e 1. Agassi número 2, sempre perigoso, é outro animal em condições por aqui, meia dúzia e 1, diferença o 2. Quinto páreo, 1.400 metros grama, um claiming da categoria K para produtos de 4 anos e mais idade. Genu meia dúzia, desabou de turma, eu não acredito na derrota deste filho do Putty Back. Eu vou deixar o Jetlag número 2 que vive um bom momento para a composição da Exata meia dúzia e 2. O Kayale número 7 é outro bom nome neste páreo e merece atenção, meia dúzia e 2, diferença o número 7. Chegamos ao sexto páreo, 2.000 metros grama para produtos de 4 anos até 1 vitória, 5 até 2, 6 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Rei do caviar número 5, fazia muito tempo que ele não pegava uma enturmação tão favorável assim. Eu considero força um dos destaques do dia, inclusive. O Zabars meia dúzia deve formar a dupla, é outro animal em condições de brigar pela vitória, 5 e meia dúzia dos demais. Olho vivo no Janja Maraca número 1, filho do Kodiak Cowboy, 5 e meia, diferença o 1. Sétimo páreo, 1.400 metros grama, claiming categoria I1 para produtos de 4 anos e mais idade até 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Teggacê número 8, montaria do Leandro Henrique, está muito favorável aqui, eu acredito que somente o Lincoln Actel, meia dúzia, pode ameaçá-lo. Minha ordem é 8 e meia dúzia, você que está fazendo o seu pick set, eu aconselho levar os dois animais. Dos demais, o Awesome Poker número 4, montaria do Carlos Lavor, é um bom nome para você que está buscando um rateio maior. 8 e meia, diferença o 4. Oitavo páreo, 1.200 metros areia pela variante, para produtos de 3 anos até 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Aqui eu optei pela marcação do Ogro da Gávea, número 9, que aos poucos vai retomando aí a sua melhor forma, ele que pintou bem no início da campanha. Eu vou deixar a 8 milhas, número 2, filho do Forestry, como sua maior adversária, 9 e 2. Possibilidade dizendo, eu vejo no Rick Prince, número 3, um filho do Holding Glory, 9 e 2, diferença o número 3. Para fechar a reunião, o nono páreo, 1.200 metros areia pela variante, um claiming da categoria I, para produtos de 4 anos e mais idade até 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Negociador, número 3, atropelador na condução do Anderson Fernandes, vai chegar certamente brigando pela vitória. Vou com ele e deixo para segundo, o Delimon, número 8, que agora com um maior aguerrimento, pode neste páreo também brigar pela primeira colocação. 3 e 8. Cuidado ainda com o Il Príncipe, número 1, filho do Fontaine, também bastante perigoso. 3 e 8, diferença o número 1. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 18 de abril de 2022, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br, também nas nossas plataformas. Facebook.com.br TurfOnline, Youtube.com.br TurfOnline1. Inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br TurfOnline1. Temos ainda instagram.com.br TurfOnline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!